Se você tem um cão ou gato, com certeza já ouviu falar da vacina antirrábica. Mas você conhece a doença, a raiva, aquela causa, como é que é transmitida? Entenda por que essa vacina é tão importante e pode salvar a vida tanto a sua quanto a do seu animal. Esse é o assunto do Dê Cão e Gato de hoje. Eu sou Marcia Lima, médica veterinária, e o assunto do Dê Cão e Gato de hoje é super importante, inclusive salvador de vidas, tanto a sua quanto da sua família e dos seus animais. A raiva é uma doença causada por vírus e é um vírus safado, sem vergonha, inteligente, que faz os sintomas, eu já vou contar para vocês, assustadoramente terríveis. Apesar de existir um ou outro tratamento, quase todo animal e toda pessoa contaminada com esse vírus da raiva morre. Então, a gente precisa da vacina, a gente precisa de medidas preventivas para jamais ter contato com essa doença. E o vídeo de hoje é para te orientar justamente sobre isso. O vírus da raiva, ele acaba ficando na saliva dos animais contaminados. E essa saliva, assim, em contato com o ambiente, o vírus em contato com a luz do sol, com o vento, ele seca, morreu. Ele é super sensível às condições do ambiente. Então, difícil a gente pegar, é impossível a gente pegar a raiva, se sentar em cima, se puser a mão em cima, de onde o animal já babou e já secou, passeando na rua descalço, você não pega essa doença. Grande perigo de exposição são as mordidas, porque aí vai saliva com o vírus diretamente no seu sangue, perto dos seus neurônios. Esse vírus adora comer nervo. Então, ele vai de neurônio em neurônio e até chegar lá no comando central, no sistema nervoso central. E aí, com mais tratamento que a gente faça, só sendo um X-Men, tem uns relatos aí, ando estudando para fazer o vídeo para vocês. Tem uns X-Men, acho que galera mutante, assim, que com tratamento sobreviveu, não morreu, mas ficou com sequela. Então, esse vírus é terrível, vamos prevenir. Primeira coisa legal de te falar é quem pode transmitir a raiva para você e para os seus animais. Macaco, cão, gambá, gato, a vaca, um monte de outros mamíferos podem transmitir a raiva entre si e para a gente. E no cão e o gato, que são os que a gente mais tem contato, a saliva é o mais importante, a mordida é o mais importante. Então, vale a pena ressaltar que o arranhão do gato, se você tomar um arranhão de gato na rua, você pega outras doenças. A raiva não, certo? Um cão ou gato da gente, ou de rua, quando está contaminado com o vírus da raiva, ele fica excitado, agitado, anda quilômetros, ele vai tentar fugir de casa, se deixar, ele fica, então, fugindo da luz, a luz incomoda, ele tenta se esconder e o vírus vai parando, ele é esperto, esse vírus, ele vai parando o músculo da deglutição, o animal não consegue deglutir, fica ali salivando, babando, e isso é uma característica muito cultural, a gente vê um animal salivando, às vezes tem uma doença na boca, um dente doendo, fica ali babando, e a gente fala, meu Deus, está danado, está raivoso, e se sua avó devia falar muito isso, se você tiver memória boa, vai lembrar, porque esse vírus paralisa lá, então, o músculo da deglutição, ele não consegue engolir, fica lá babando, também altera as pregas vocais, o animal começa a ficar latindo meio rouco, não é todo mundo que late rouco, que está com a raiva, mas se você não conhece o animal, está andando de bicicleta lá no campo, e vem um animal latindo rouco, cedo nas canelas, amigo, melhor não pagar para ver, não, sai correndo dele, que é melhor. E, depois dessa fase, o animal, ele fica agitado, ele pode andar até quilômetros, se fugir de casa, e vai de tão agressivo, de tão irritado que fica, porque altera mesmo o sistema nervoso central, o animal raivoso, tanto o cão quanto o gato, fica meio furioso, né, então ele morde objetos, ele se morde, porque sente meio amortecido, como se estivesse meio dormente, meio formigando, e aí já está zangado, com a perna formigando, morde a perna, morde o rabo, ele se morde, e ele morde quem passa perto, morde, inclusive, outros animais, olha como o vírus é esperto, e nisso, um animal contaminado é capaz de transmitir a doença para muitos outros, e a gente ter, às vezes, se não tiver vacinado, pode ter um problema endêmico aí grave num bairro. Depois dessa fase furiosa, o cão contaminado com o vírus da raiva, ele começa a entrar numa fase de mais estupor, ele fica mais paradinho, e é um grande perigo para quem tem hábito de resgatar animal na rua, a gente vê o animal ali, coitadinho, acha que está atropelado, ele paradinho, quietinho, às vezes com tremores, pode até ter convulsão, está ali, a gente acha que a boca está machucada, ele está babando, a gente não repara, e ele está lá paradinho, cuidado, não vá colocar a mão num animal que está quietinho ali, tipo, me deixa morrer em paz, né, dá uma pena danada quando a gente vê, mas não se exponha a esse risco, principalmente se você não estiver vacinado, chame alguém, um rubeiro, um veterinário, alguém de controle de zoonoses, para lidar sem tanto risco, né, para que ele não consiga morder ninguém, não estou dizendo para não prestar socorro, mas não vá assim de peito aberto, porque a raiva mata, né, então cuidado aí quando ele entrar nessa fase. O gato não entra nessa fase de ficar quietinho, então se um gato estiver ali e deixa morrer em paz, cuidado para não levar a mordida, porque ele pode te passar outras doenças, mas dificilmente vai te passar a raiva, porque dificilmente o gato fica nessa fase mais quietinho, ele está sempre furioso, está sempre morrendo se estiver com o vírus da raiva. Mas isso tudo é estatística, de qualquer forma, prudência, viu, na hora de abordar, de resgatar animais que a gente não conhece a procedência. E aí, assustou? Assustou, mas curtiu? Deixa seu like, já aproveita logo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações quando tiver mais vídeos como esse, e cuidado com a raiva, gente, não custa repetir. Para a gente que trabalha em locais que lida com animal todo dia, tosador, veterinário, adestrador, que mais? Até bombeiro que vai resgatar. Essa galera que trabalha com os animais, não sei se esquecer alguém, precisa sempre estar vacinado contra a raiva. Quem tem um animal que se expôs na rua, foi um acidente, ou a gente que trabalha com os animais, foi atacado, foi mordido, teve contato com a saliva de animal que pode ter a raiva, precisa procurar correndo para ontem, não é para tomar novalgina e amanhã procurar o médico, não. É na mesma hora. Procure o local de referência aí na sua cidade que cuida da raiva, vá no posto de saúde que eles vão te orientar, para que você receba o soro antirrábico. Dói, é um monte de injeção, já vai tremendo, eu morro de medo de injeção, já vou morrendo de medo quando preciso, mas não deixe de tomar. Lembre que a doença pode ser fatal, ela na maioria das vezes mata mesmo. Então não pensa duas vezes, se levou uma mordida de alguém que você não sabe se foi vacinado ou não, vai lá no posto de saúde e deixa eles te orientarem, tá? E antes da gente encerrar, vale um aviso, vou te fazer um pedido. Pega agora, não deixa para depois que você vai esquecer, a carteira de vacinação do seu cão e do seu gato, confere uma por uma aí de quantos animais você tem a vacina antirrábica, deve ser feita todo ano, não deixe passar de um ano, você pode até fazer um pouquinho antes, se for ficar de férias naquela data que tem que revacinar. Seja prudente, conversa com seu médico veterinário e confere. Você pode vacinar na campanha da prefeitura, você pode vacinar num veterinário particular, desde que tenha um veterinário lá, qualquer vacinação dessa tá boa, siga sempre a orientação deles. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seu like, se inscreva, não esquece, e divulgue essas informações para quem tem animal aí perto. Vamos todos fazer uma campanha preventiva, relembrar a doença raiva que está meio esquecida, mas que a gente começou a aumentar o número de casos no Brasil. Fica atento aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.